Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando a nossa aula de terça-feira, hoje a professora vai trazer a correção daquela lista de exercícios da aula de ontem, da aula anterior. Mais uma vez, a professora vem lembrar a importância de vocês assistirem ao vídeo até o final, de vocês fazerem as correções no material de vocês, colocar a data e, claro, se depois da correção ficar alguma dúvida ainda, vocês podem enviar no PV da professora. Vocês devem enviar, melhor dizendo, tá bom? A reflexão de hoje, ela diz o seguinte, louvarei a Deus que me aconselha. Salmos 16, 7. Isso mesmo, Deus é o nosso conselheiro e olha que bênção a gente ter um ser todo poderoso para nos ajudar nos momentos de escolhas, né? Todos nós temos escolhas a fazer. Com essa mensagem positiva, convido você a assistir a correção. Vamos lá? Vamos lá, pessoal dos sextos anos. Correção. Primeiro exercício, os números que possuem vírgula são chamados de possuem vírgula, simples assim, são os chamados números decimais. Aposto que você acertou. Então, corre aí, ó, passa um certo na sua atividade. Exercício 2, complete com símbolos maior que ou menor que. Então, esse aqui é o maior. Inclusive, no vídeo foi dada uma dica para você, né? Que se você passar um tracinho aqui, ele vai lembrar o 7. Se você passar um tracinho aqui, ele vai lembrar o 4, tá? Então, maior e esse outro menor. Beleza? Vamos lá? 0,9 é maior que 0,8. Bem simples. 0,309 é menor que 0,314. 0,35 é menor que 0,6. Tá errado, professora! Não! A professora explicou para vocês que temos que colocar a mesma quantidade de casas decimais. Vocês viram que no A e no B, isso aconteceu. Só que aqui no C, nós temos duas casas decimais aqui, porém, aqui só temos uma. E o que a gente faz quando isso acontece? Igual as casas decimais. Exatamente. E qual número a gente coloca? O zero. Isso! Então, aqui você vai colocar o número zero. Então, o que vai acontecer? Quando você colocar o número zero aqui, ele vai ficar 60. Então, 0,35 é menor que 0,60. Então, toma muito cuidado com isso, tá bom? Continuando. Letra D, as casas decimais têm a mesma quantidade, tanto 3 aqui, como também 3 números após a vírgula aqui. Então, a gente vai começar a comparar. Antes da vírgula, aqui é 2, aqui também é 2, tudo igual. Aqui é 0, aqui também é 0, tudo igual. Porém, aqui é, ó, 9. E aqui é 7. Então, 2,098 ou 2 inteiros e 98 milésimos é maior que 2 inteiros e 79 milésimos. Continuando. 3,6, 5,1. Claro que 3,5 é menor que 5,1. 9, aqui também é 9, mas aqui é 3. E aqui é 2. Então, é maior? Então, 9,3 é maior que 9,25. Professora, tem que igualar as casas decimais. Sim, é importante. Só que nesse caso, você já conseguiu ver que o 3 é maior que o 2. Mas, pra nós não perdermos o hábito, vamos sim colocar o zerinho. Opa, peraí que o zero aqui tá ficando esquisito. Vamos lá, dona professora canhota, que tem que fazer com a direita. Até isso, eu tô conseguindo aprender agora na pandemia. Olha que zero maravilhoso! Só que não... Bom, o importante é que você entendeu que aqui é um zero, tá? 30 é maior que 25, como eu já havia lhe explicado, tá bom? Só que, claro, que agora eu vou dar um jeitinho de tirar esse zero maravilhoso daqui, né? Imagina! Vou ficar apagando esse mico o resto da aula, não! Bom, pessoal, esse foi o exercício 2. Bem tranquilo de fazer. Não é complicado fazer essa comparação. É só prestar bastante atenção, tá bom? Exercício 3 agora. Com atenção, olha o cardápio da lanchonete pessoa e responda. Nós temos aqui os produtos que ela oferece na primeira coluna. E na segunda coluna da tabela, nós temos os preços. E aqui a gente nem comenta, né? Hum, nossa, vamos ficar quietos. Sem comentários. Bom, letra A. Qual produto tem o maior valor? O maior valor, basta olhar aqui na segunda coluna da tabela. Encontramos aqui R$ 9,90 para o produto, para o lanche, cheese bacon. Então, resposta, o cheese bacon. Letra B, de bonitos, que são vocês. Qual produto tem o menor valor? Novamente, olhando aqui na segunda coluna da nossa tabela, o menor, encontramos aqui, ó, R$ 2,40, que é justamente o copo de suco. Então, aqui está a resposta, tá bom? Continuando, letra C. Escreva os preços da tabela acima em ordem crescente. A ordem crescente é aquela que vai do menor para o maior número. E é para você usar o sinalzinho menor entre eles, tá? A professora pôs uma observação aqui para te ajudar, para facilitar para você fazer. Não precisa usar aquele símbolo dos reais. Use apenas os números mesmo, já são suficientes. Tá bom? Mas, professora, se eu colocar o símbolo, fica errado? De jeito nenhum. A professora só fez isso para facilitar para você, tá? Se você quis colocar, sem problemas. Está correto também. Então, aqui nós temos o menor, 2,40. Então, 2,40 é menor que 3,80. Que é menor que 7,80. Que é menor que 8,15. Que é menor que 9,90. Então, essa foi a nossa ordem crescente. Do menor para o maior número. Bem tranquilo, não é? Continuando. Lúcia está fazendo uma receita de doce, onde usará, dentre outros ingredientes, claro, né? Não vai só água, né? Então, dentre outros. Uma certa quantidade de litros de água. Cadê a quantidade? Claro que a gente não vai colocar a quantidade aqui, né, pessoal? Porque essa é justamente a nossa dúvida, ok? Então, o que o exercício diz? De acordo com a reta numérica, isso mesmo. Assim como os números naturais, que são sem vírgula, foram representados em reta numérica. Vocês já aprenderam isso anteriormente. Os números decimais, que são os números com vírgula, também podem ser representados em uma reta numérica. Então, de acordo com essa reta numérica abaixo, olha ela aqui. Qual a quantidade de água que Lúcia vai usar? Então, para solucionarmos essa dúvida, a gente olha na nossa reta. A reta numérica começou aqui no zero, passou pelo 1, pelo 2, pelo 3. E essa flechinha significa que ela é o quê? Infinita. Isso mesmo. Apenas paramos no número 3. Mas, é claro que a reta é infinita, tá bom? Bem, mas o que vai nos interessar aqui? Nós temos uma marcação, ó. Presta atenção na seta. Para onde ela está apontando? Professora, para o número que está entre o 1 e o 2. Esse número que você já respondeu para a professora, que está entre o 1 e o 2, ele está mais próximo do 1 ou mais próximo do 2? Mais próximo do 2. Isso. Então, basta a gente contar os tracinhos que estão separando, essas marquinhas que estão separando, que estão justamente, que são os números com vírgula, que ficam entre o número 1, que é o número natural inteiro, e o número 2, que é outro número natural inteiro, tá? Então, entre estes dois números, nós temos esse intervalo em que cada marquinha representa um décimo. Então, aqui, 1,1, que é um inteiro e um décimo, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 e, ó, 1,7, que é onde está apontando a seta. Depois, nós temos 1,8, 1,9 e chegamos no 2. Então, diante disso, a resposta é aqui, 1,7 litros. Então, Lúcia vai usar 1,7 litros, quase 2 litros de água para fazer esse doce. Tá, jóia? Deixe tudo corrigido aí no seu material, hein? Não esqueça! Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tenha avaliação do rendimento para vocês fazerem com calma, com atenção, com bastante dedicação, tá bom? E até a nossa próxima aula, então. Saudades de vocês! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho